Hoje eu vou contar a vocês o que são as três relíquias da morte, presentes no mundo de Harry Potter e sendo uma parte importantíssima de sua aventura, até mesmo servindo de base da jornada final da saga. Esses três objetos que poderiam dar ao portador o poder de ser o Senhor da Morte, com certeza fariam história não só no mundo bruxo, mas no mundo real também, e por isso tenho certeza que vão gostar de conhecê-las. Hoje eu irei falar sobre como esses três instrumentos passaram durante a história do mundo e seus grandiosos poderes, além de toda sua importância. E caso gostem de fantasia, não se esqueçam de continuar a acompanhar o canal, onde além de Harry Potter também falaria de Senhor dos Anéis, Lovecraft, mitologia e tudo de mais fantástico do mundo. Então deixa o seu like e se inscreve, porque agora eu vou falar sobre as Relíquias da Morte e mais um vídeo de O Historiador. As três Relíquias da Morte foram introduzidas no último livro da saga, nomeado com elas, quando se passa a descobrir que Alvo Dumbledore, quando jovem, tinha uma amizade com o bruxo das trevas Grindelwald, e os dois ambiciavam as Relíquias da Morte para poderem mudar o mundo, mesmo que ninguém mais acreditasse que elas realmente existissem. Logo nos é mostrado que a história dessas Relíquias está presente nos contos de Beedle o Bardo, uma coletânea clássica de contos de fadas, que funciona para os bruxos de forma muito parecida a como os contos dos Irmãos Grimm na vida real. No caso, as Relíquias estão descritas no conto dos Três Irmãos, conhecido por ser um dos mais sombrios da coletânea, que sabemos ser uma lenda baseada na vida de três irmãos que realmente existiram no mundo de Harry Potter, os Irmãos Peverell. A história contaria o seguinte... No anoitecer, três irmãos estavam prestes a atravessar um rio que era perigoso demais, mas por serem versados em magia, usaram suas varinhas para criar uma ponte para o outro lado. Porém, no meio do caminho, a própria morte tomou forma em frente a eles, brava por ter perdido três almas, já que esperava que eles morressem no rio como todos que passavam por ali. Com isso, a morte resolveu provar que toda astúcia e magia não era suficiente para fugir dela. Então disse aos Três Irmãos que, como recompensa por terem vencido, ela lhes daria três presentes que eles lhe pedissem. O primeiro irmão, que era um lutador voraz, lhe pediu a varinha mais poderosa de todas, com a qual poderia vencer qualquer inimigo em um duelo. Uma varinha digna de um homem que venceu a própria morte. Então a morte usou um galho de sabugueiro para dar a ele a varinha das varinhas. O segundo irmão, tendo uma visão diferente do que era vencer a morte, e querendo humilhá-la, pediu algo que lhe desse o poder de ressuscitar os mortos. A morte pegou uma pedra do rio e lhe entregou um instruindo que agirando três vezes, conseguiria ressuscitar quem ele quisesse. Já o terceiro irmão pediu algo com o qual pudesse passar despercebido pela morte, e assim fugir dela, com a morte arrancando o pedaço do próprio manto e dando a ele. Cada um dos três irmãos seguiu seu caminho. O primeiro passou a se gabar de ter a varinha mais poderosa do mundo, e demonstrar isso surpreendendo a todos que não conseguiam vencê-lo. Mas passaram a cobiçá-la, e assim, enquanto dormia, um ladrão roubou a varinha e cortou a sua garganta, fazendo com que a morte conseguisse levar o primeiro irmão. O segundo, voltando para casa, usou a pedra para ressuscitar sua amada que tanto sentia falta, porém ela estava fria e pálida, pois mesmo ressuscitado não pertencia mais ao mundo dos vivos. Desesperado e um excesso de loucura, ele acabou por se enforcar, e assim a morte levou o segundo irmão. Porém o terceiro passou a vida inteira fugindo da morte com a sua capa da invisibilidade, até que ao chegar numa idade avançada na qual não conseguia mais fugir, Ele a entregou para seu filho, e aceitou ser levado de bom grado, com a morte conseguindo levar o terceiro irmão, e provando que nem todo poder de matar, ressuscitar e de ser invisível, conseguia fazer alguém escapar da morte que levava a todos. Agora irei contar um pouco sobre o que é cada uma das relíquias. A varinha das varinhas, também chamada de varinha siã, ou varinha da morte como dito, foi a primeira das três relíquias, Feita quando o primeiro irmão Peverell pediu uma varinha digna de alguém que superou a morte, e assim ganhou uma varinha feita de sabugueiro, que seria a mais poderosa do mundo, indestrutível, e capaz de efeitos que nem os bruxos mais habilidosos conseguiriam com suas varinhas normais. Ela seria feita com pelo da cauda de um testalho como núcleo, algo não visto em mais nenhuma outra varinha, e que mostra sua relação com a morte por esses cavalos, serem vistos como agorentos e sombrios, Por só poderem ser visíveis aqueles que já presenciaram alguém morrer, além de sua própria aparência fantasmagórica. Parece que seria extremamente complicado fazer uma varinha com esse núcleo, e por isso que sua maior de todas as varinhas, feita supostamente pela própria morte, era assim, e lhe concedia parte de seu poder. Agora, a coisa mais surpreendente dessa varinha, e aquela que a fez ser tão conhecida, é o seu método de escolher o seu mestre. Normalmente as varinhas são feitas, e naturalmente se liga a um bruxo como um par perfeito, também podendo mudar sua lealdade àquilo que venceu seu bruxo. Da mesma forma, a varinha das varinhas, passa o seu último milênio mudando de mestre para mestre, para aquele que derrotou seu antigo, criando assim uma longa história de batalhas e mortes daqueles que ambicionavam o poder. Porém, apesar de muitos acreditarem que ela passa para aquele que matou seu antigo mestre, isso é equivocado, e na verdade ela passa para aquele que desarmou seu antigo mestre. Dentre seus muitos portadores durante a história, os quais alguns a mantiveram escondida, os mais recentes começariam com Gregorovitch, um fabricante de varinhas que em algum momento passou a demonstrar ter a varinha mais poderosa de todas, apesar de não ter contado a ninguém onde a conseguiu. O importante é que foi dele que Gareth Grindelwald, que se tornaria o maior bruxo das trevas de seu tempo, roubou a varinha das varinhas, e assim se tornou seu portador, A usando contra os propósitos malignos contra os trouxas até ser derrotado por alvo Dumbledore, que ganharia a posse da varinha das varinhas, e a usaria por quase toda a franquia de Harry Potter, a perdendo logo antes de ser morto. E este acabaria sendo o tanto maior portador conhecido dessa ferramenta, que ela é normalmente referida como a varinha do Dumbledore. A Pedra da Ressurreição é dita pela história dos três irmãos como tendo o poder de ressuscitar os mortos ao ser gerada três vezes, algo feito para humilhar a morte. Porém, de acordo com a lenda, quando seu portador a usou para ressuscitar sua amada, ela veio fria e sem ânimo, por não pertencer mais ao mundo dos vivos. Na realidade do mundo bruxo, porém, o poder da pedra era diferente e isso era só uma lenda. Na verdade, ao ser gerada três vezes, ela conseguia trazer por um instante os espíritos dos entes mortos para conversarem com você. E diferente dos fantasmas que se condenaram aquele destino eternamente ao fugirem da morte, esses espíritos invocados pela pedra poderiam ajudar o portador de bom grado para depois voltarem ao seu descanso eterno. A pedra, que tem o símbolo das relíquias da morte, foi passada durante as gerações como uma decoração de um anel, passando pela família Peverell até o nome desaparecer pela linhagem masculina não ter se mantido e pela feminina ter pegado o nome de outras famílias através do casamento. Assim, a pedra logo estava nas mãos da família Gaunt, uma antiga família descendente de Salazar Slytherin, que podia conversar com serpentes e era obcecada pela pureza de sangue, usando o anel com a pedra como uma relíquia familiar que lhes provava sua ascendência em bruxos puros. Porém, apesar de saberem que aquele anel vinha dos Peverell, achavam que o símbolo ali era da família e ninguém suspeitava que fosse a pedra da linda a qual ninguém mais acreditava, o que fez com que ninguém a usasse. Lord Voldemort, o último descendente da família Gaunt, acabaria por tomar esse anel para si como uma herança e o transformando em uma de suas horcruxes com um pedaço de sua alma, indo depois para as mãos de Dumbledore, que foi o primeiro em muito tempo a reconhecer aquela pedra como a pedra da ressurreição, a deixando para Harry Potter dentro de seu primeiro pomo de ouro. Agora, a capa da invisibilidade foi a terceira e última relíquia, feita quando a morte arrancou um pedaço do seu próprio manto e entregou ao terceiro irmão. Enquanto supostamente a varinha te daria o poder de matar a qualquer um, a pedra de ressuscitar a qualquer um, o dever da capa da invisibilidade seria conseguir que você mesmo escape da morte se tornando imortal, e por isso as três relíquias juntas te tornariam senhor da morte. Porém isso é só uma lenda dos contos de fadas e não é assim no mundo bruxo, a capa é muito confundida com as capas normais usadas, pois existem muitas capas da invisibilidade comercializadas pelo mundo bruxo, feitas a partir de feitiços desilusórios, porém estas acabariam se degradando com o tempo e perdendo sua invisibilidade. A capa original das relíquias da morte seria a única que se manteria firme durante séculos, e assim se manteve passando de geração em geração, também até perder o nome dos Peverell, na verdade chegando até a família Potter, onde Harry acabou herdando de seu pai. Foi com isso que no fim das relíquias da morte, Harry foi o único a portar as três relíquias, porém elas não sendo exatamente o que se imaginava descritas na história mitológica. Um fato importante a se falar sobre elas é sua origem, já que é o ovo Dumbledore, conhecido como o bruxo mais sábio de nossa época, ao ser questionado se realmente os três irmãos tinham recebido presentes da morte, contou que acha que aquilo nada mais é que uma lenda para explicar as relíquias que teriam sido criadas por eles mesmos, como bruxos extremamente proficientes, capazes de criar objetos mágicos tão poderosos que todos atribuiriam algo sobrenatural e além de sua realidade. E assim a explicação de que eles tinham as criado fazia muito mais sentido. Caso queiram conhecer a história completa, terei que recomendar que leiam os livros da saga, onde tudo está presente no sétimo, mas se quiserem conhecer essa lenda de contos, onde está o conto dos três irmãos, deixarei na descrição o link para a compra deles na Amazon. Espero que gostem, e caso tenham gostado do meu trabalho aqui, eu também tenho mais vídeos de Harry Potter para assistirem, como sobre os Testralhos e os Dementadores. Não esquece de dar uma passada lá. Espero vê-los novamente nos próximos vídeos aqui do canal. Um tchau para meus telespectadores aqui do canal, o historiador. Um tchau para meus telespectadores aqui do canal.